O Ministério Mãos que Falam foi criado para transpor as barreiras da comunicação através da língua de sinais, dando acesso às informações para a comunidade surda. Estamos atuando na Cidade Viva João Pessoa e na Cidade Viva Campina Grande, interpretando em todos os eventos, no discipulado e no pastoreio mútuo de pessoas surdas e de seus familiares. Dentre nossas diversas ações, temos mensalmente o Culto em Libras, onde os próprios surdos organizam e atuam desde a recepção, os louvores, a pregação. Semanalmente, nos reunimos para treinamento de voluntários surdos e ouvintes. Eu sou Seissa Saúde. Venha você também fazer parte do nosso Ministério. A Cidade Viva Campina Grande